Agora, como eu tenho um número muito grande de fendas, então, nessa abertura aqui, nesse A, o A, a dimensão total da minha grade, vai corresponder a N fendas distantes de D. Então, é o meu A, que corresponde ao número de fendas de espaçamento D, vezes o seno do ângulo do primeiro mínimo. Como o ângulo é muito pequeno, eu posso aproximar o seno do ângulo muito pequeno pelo ângulo, lembrando que isso só vale para o ângulo expresso em radianos, e com isso eu obtenho a largura da minha linha, na realidade a meia largura. E, obviamente, você vê o seguinte, quanto maior o número de fendas que você tem, então, aumentando o número de fendas, você tem uma menor largura, então, a sua linha fica mais estreita. Então, essa é exatamente a propriedade que você vai explorar na hora de medir um comprimento de onda. Especificamente aqui, eu calculei a geometria para uma determinada situação, e há uma relação geral que é válida para o cosseno de θ qualquer. Eu tenho uma visão de cima, aqui é uma cabeça de um observador, olhando exatamente uma montagem de uma fonte luminosa emitindo luz e passando por uma grade aqui no centro do círculo. E, dentro dessa montagem, o observador tem a possibilidade de poder variar o ângulo de observação em relação à posição da grade. Então, ele pode, a hora que ele olha no telescópio, ele vai ver ou não, se houver uma franja de fração ali, uma linha, ele vai poder determinar, medindo θ, determinar o seu λ correspondente a essa linha. Aqui, é exatamente a representação do que ele verá nas linhas. No caso, aqui embaixo, para as quatro linhas que são na faixa do visível do espectro do átomo de hidrogênio, está representado o máximo central, em luz branca aqui para vocês, depois os máximos de primeira ordem, indo do violeta até o vermelho, as mesmas quatro linhas em segunda ordem, três primeiras linhas para a ordem 4. A ordem 3 eu não desenhei porque ela fica encavalada, uma parte em cima do 2 e uma parte em cima do 4. Por que não tem a linha vermelha na ordem 4? Porque para essa grade em específico, a linha vermelha daria um ângulo acima de 90 graus, portanto, se você colocá-la na relação, acaba dando para o λ no vermelho, acabaria dando um seno que é imaginário, ele fica acima de um valor, um seno acima de 1 e esse ângulo não existe. Então, essa linha vermelha, ela não aparece. Aqui o mesmo exemplo para as linhas observadas em uma montagem semelhante para as linhas de emissão do átomo de cádmio. Para vocês guardarem, memorizarem as várias coisas que nós estudamos, tenho aqui um esquema que mostra o que nós havíamos estudado para a dupla fenda, na aula passada, para, então, aqui a interferência, os vários máximos e mínimos das franjas de interferência no caso da dupla fenda. Aqui à direita é uma única fenda e exatamente você vê o perfil da difração. E, por último, o que nós acabamos de ver agora é os vários picos, as várias linhas, quando você tem a incidência da luz em uma grade de difração. Então, eu acho que essa figura permite você rever cada um dos casos específicos e notar as semelhanças e as diferenças de cada caso. Ainda sobre redes de difração, tem duas propriedades que eu gostaria de mencionar para vocês. Uma delas são propriedades que são características de cada rede em si. A dispersão, ela é definida exatamente como a razão entre a distância angular, quanto difere o desvio angular para comprimentos de onda próximos. Então, é definido como a separação angular dividido pela diferença dos comprimentos de onda de duas linhas. Então, quanto mais separa angularmente, maior seria a dispersão para esse intervalo de comprimento de onda. Então, como nós havíamos dito que a relação obtida para cada ordem entre o comprimento de onda e a distância entre as fendas é mλd seno θ, eu posso derivar essa expressão, obtendo o dλ, derivar essa expressão do λ em função do θ, e obter quanto que para cada intervalo infinitesimal de dλ, como varia em função de dθ. Na realidade, quanto se eu inverter e considerar diferenças finitas, eu posso inverter essa expressão e obter dθ sobre dλ, e, portanto, em intervalos finitos, Δθ sobre Δλ, em função da ordem da sua difração e do espaçamento entre as fendas da sua rede. Então, isso caracteriza, então, a dispersão da sua rede. Quanto maior a ordem, maior é a dispersão. Quanto maior, ou quanto menor é o espaçamento entre as fendas, maior é a dispersão. Então, vocês podem notar aqui que são os mesmos comprimentos de onda na faixa do visível que eu estou mostrando para diferentes ordens. Vocês veem que para a primeira ordem, o desvio angular aqui é menor do que para a segunda ordem e é menor do que para a quarta ordem. Então, abre mais o desvio angular para o mesmo Δλ, para os mesmos comprimentos de onda considerados. Então, exatamente nessa relação, dá para ver que a dispersão é maior, quanto maior a ordem da sua difração. E também podemos definir a resolução. A resolução de uma rede, ela é caracterizada pela capacidade de você resolver dois comprimentos de onda próximos. Resolver no sentido de distinguir as linhas de dois comprimentos de onda próximos. A resolução é definida como comprimento de onda médio, que você quer, entre os dois comprimentos de onda que você quer resolver e a sua diferença. Lembrando exatamente que, lembrando agora há pouco, que o ângulo, a meia largura de cada, de cada uma das linhas provenientes de uma fenda, numa dada direção, é calculada através dessa relação, eu posso substituir este valor dessa largura angular na definição da dispersão e usar essa mesma relação do Δλ aqui na definição da resolução. E com isso, eu obtenho uma relação bastante simples para a resolução, que depende apenas do número de fendas que eu tenho e da ordem considerada. Para vocês entenderem bem o que eu estou querendo caracterizar com a dispersão e a resolução, eu mostro aqui os gráficos de duas linhas para três redes diferentes. Elas diferem entre si pelo espaçamento ou pelo número de ranhuras ou fendas que você pode ter. Então, no caso, é uma rede A, uma rede B e uma rede C. Vamos olhar primeiro a rede A e a rede B. Aqui vocês veem os dois, as duas linhas, os dois picos separados exatamente da mesma distância angular. Os dois máximos estão correspondendo aos mesmos ângulos. Então, é a mesma, o mesmo intervalo angular para a rede A e a rede B. Qual é a diferença? É que, para a rede B, eu tenho uma resolução melhor. Por quê? Porque as minhas linhas são mais estreitas do que no caso da rede A. Então, elas têm a mesma dispersão, porque é a mesma abertura angular, o mesmo Δθ, porém, a rede B tem uma resolução melhor do que a rede A, porque exatamente as minhas linhas são mais estreitas. Agora, para a rede C, eu observo o seguinte, que eu tenho uma dispersão maior. Em termos de diferença de ângulo, eu consegui separar essas duas linhas mais do que eu consegui separar nas redes A e na rede B. Resumindo, esta é a rede em que as linhas são mais estreitas, então, ela tem uma maior resolução, e esta, a rede C, é a rede em que eu tenho uma maior dispersão, as minhas linhas estão mais separadas. Bem, por último, eu queria abordar com vocês ainda uma característica, um fenômeno característico de difração, mas agora, não em raios na faixa do visível. Eu quero fazer algumas considerações sobre a possibilidade de fazer difração de ondas eletromagnéticas na faixa do raio X. Bem, raio X tem comprimento de onda que é da ordem de 10 a menos 10 do metro, ou seja, da ordem de um angstrom. Então, vocês podem imaginar que para eu poder observar um fenômeno de difração de raio X, eu precisaria fazer fendas com essa ordem de grandeza de abertura. Isso é absolutamente impossível, porque eu estou lidando com dimensões que são da ordem de dimensões atômicas. Então, aparentemente, parece um empreendimento sem sucesso de você tentar fazer uma observação de difração em raio X. No entanto, no começo do século XX, ao os físicos estudarem exatamente as características do raio X, um físico alemão chamado Max von Lauer sugeriu que nós usássemos, que fosse usado para observar difração de raio X, os próprios cristais, a própria estrutura cristalina que a natureza nos provê. Qual é a ideia? A ideia é você utilizar cristais para, fazendo incidir raios X nos cristais, você poder observar fenômenos de difração. Por quê? Exatamente porque o espaçamento entre os átomos de uma rede cristalina é da ordem do comprimento de onda dos raios X. Então, essa sugestão foi efetivamente concretizada, foram feitos os experimentos, e vocês têm que imaginar o seguinte, quando a onda eletromagnética na faixa do raio X chega num cristal, os átomos vão se tornar centros, vão vibrar, as cargas nos átomos vão vibrar, e vão emitir, espalhando luz para todas as direções. Ou seja, cada átomo do meu cristal acaba sendo, funcionando como uma fonte secundária, no sentido mesmo do Huygens, do princípio de Huygens, das fontes de ondas secundárias. em determinadas direções, as ondas que são espalhadas pelos átomos sofrem interferência construtiva. E, portanto, você pode observar difração. Por incrível que pareça, é exatamente, essa condição de interferência construtiva acontece exatamente quando os raios-x incidentes e os raios-x espalhados satisfazem relações bem definidas com relação a planos cristalinos. Planos cristalinos, não existe realmente um plano, é um plano imaginário passando pelos átomos da sua rede cristalina. Então, eu tenho alguns planos, três planos desenhados aqui. Eu tenho, passando nos mesmos átomos, eu tenho outros planos com outras inclinações ou outras inclinações. Eu posso passar muitos planos pela mesma rede cristalina, sem nenhum problema. A dedução da condição de interferência construtiva foi feita pelos Bragg, Bragg pai e Bragg filho, exatamente considerando a construção geométrica muito simples que está exemplificada aqui na minha figura. Então, eu tenho um plano cristalino, um outro plano cristalino seguinte e os átomos do primeiro plano e os átomos do segundo plano distribuídos aqui e de maneira que o plano superior e o plano inferior estão distantes de D. Muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou considerar uma onda, um feixe-incidente de raio-x incidindo sobre esses planos e eu vou considerar a condição de interferência construtiva entre o raio refletido pelo plano superior e o plano inferior. Vejam, não há efetivamente reflexão. O que há é um espalhamento naquela direção e se essa direção teta que eu desenho aqui for tal que a diferença de caminho que é entre uma onda refletida no plano superior e a outra refletida no plano inferior. Se a diferença de caminho for um múltiplo inteiro de comprimentos de onda, eu observarei, então, uma interferência construtiva. A diferença de caminho é exatamente D seno teta pela construção aqui, mais D seno teta aqui. É o tanto que o raio que foi refletido no plano inferior andou a mais em relação ao feixe, ao raio que foi refletido no plano superior. Então, a distância a mais que ela andou, 2D seno teta, terá que ser, para haver interferência construtiva, um múltiplo inteiro de comprimentos de onda. Então, essa relação é bastante simples e bastante semelhante a condições de interferência construtiva que nós vimos ao longo da aula. A única coisa que eu preciso chamar a atenção é que em cristalografia e em particular decorrente dessa dedução dos Bragg, o ângulo teta que está aqui, ele é determinado como sendo o ângulo do raio com o plano do cristal. não com a normal como é comum. Por essa, quer dizer, não por essa observação, mas os Bragg, pai e filho, ganharam o prêmio Nobel de física exatamente por usar essa técnica de difração de raio-x para estudar estruturas cristalinas. É bastante louvável o que foi conseguido com essa técnica. Então, aqui, mais uma vez, uma representação de um cristal, um tubo de raio-x fazendo incidir raio-x no cristal e a projeção no anteparo. Você pode ver em determinadas direções um filme, aqui, cada ponto do filme onde o raio-x que foi difratado pelo cristal sofreu interferência construtiva e deixou uma marca aqui no filme fotográfico, que é o filme que está mostrando aqui à direita. Muito bem. Então, agora, brevemente, um resumo. Nós começamos a estudar a difração, o fenômeno de difração por uma única fenda, depois passamos para o caso ainda simples de uma abertura, uma fenda com uma seção reta circular, falamos do critério de Rayleigh para a resolução de dois pontos, duas fontes pontuais e aí começamos a multiplicar o número de fendas. Em vez de uma fenda, nós, em vez de estudarmos a difração de uma fenda apenas, estudamos o fenômeno de difração para duas fendas e, posteriormente, para muitas fendas, especificamente, falando da rede de difração e das suas propriedades que podem ser exploradas para medir comprimentos de onda como um espectrômetro. Falamos da resolução e da dispersão das redes e, por último, mencionamos a importância da descoberta da difração de raios-x explorando, exatamente, o espaçamento dos átomos em cristais que é da ordem de grandeza necessária para observar a difração de raios-x. Então, muito obrigada e até a próxima aula. e até a próxima aula.